Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste belíssimo canal. Primeiramente, já te pergunto, se você não é inscrito nesse canal, já desce e se inscreve. Porque hoje vamos conversar sobre você já levou um fora na sua vida? Como você reage a um fora? Porque essa pessoa aqui não reagiu nem um pouco bem. E você não vai acreditar no que ela fez. Enfim, existem algumas pessoas que por causa de um não podem fazer coisas extremamente loucas e absurdas. E hoje eu vou te contar exatamente um caso assim. Então já pra começar essa história, te peço que você pegue sua pipoca, prepara seu miojo, já dá um like nesse vídeo e vambora. Phoenix Nets. Nasceu no dia 28 de julho de 1991, em Croydon, lá na Inglaterra. Ela cresceu em Londres junto com seus pais, mas quando os pais dela se separaram, tudo começou a ir de mal a pior. Phoenix era considerada uma menina muito quieta, super gentil, vulnerável, meio tipo na dela. E depois que os pais dela se divorciaram, ela mudou muito de personalidade. Ela começou a usar drogas no ensino médio. Depois de um tempo, ela começou a usar drogas um pouco mais forte. E ela acabou namorando com um traficante. Enfim, em 2009, ela acabou entrando pra universidade. Ela tinha o sonho de ser paramédica. Ela chegou a estudar bastante pra isso, mas por conta dos problemas dela com drogas. Ela acabou não conseguindo entrar na faculdade. Alguns amigos dela disseram que ela sofreu abuso quando pequena, por isso que ela era mais quieta, mais na dela. E ela tentava esconder as suas dores, assim, usando drogas. Mas nada disso tem importância nessa história, porque o que vai acontecer com ela não tem nada a ver com nada. Ela teve uma vida bem difícil, depois de passar um tempo morando com a tia dela em Midlands. Ela resolveu se mudar pra um albergue feminino, em Birmingham, no final de 2019. Tipo, agora, quando ela tinha 28 anos de idade. E foi nesse lugar que ela conheceu a pessoa que ia mudar a vida dela pra sempre. Garricka Gordo. Garricka era uma mulher jamaicana de 27 anos, que morava no quarto ao lado da Phoenix, nesse albergue. Elas moravam juntas na mesma casa. Em pouco tempo elas ficaram muito amigas, muito juntas, afinal de contas elas moravam na mesma casa. Só que não demorou muito tempo pra Phoenix perceber que, na verdade, essa amiga dela não queria só amizade. Ela queria algo a mais. Em fevereiro de 2020, a Phoenix contou que a Garricka tava um pouco indo longe demais. Tava dando muito em cima dela, tava chato já. Sempre deixava claro que queria ter um relacionamento mais íntimo com ela. Ficava se insinuando. Só que, por outro lado, a Phoenix sempre deixou muito claro que não queria nada. Sempre negava quando a amiga dava em cima dela. O problema começou desde muito cedo, porque quando a Phoenix falava um não pra ela, tipo, rejeitava, a Garricka, ela ficava meio boladona. Ela ficava, tipo, agressiva. E, às vezes, prensava ela contra a parede. Tipo assim, real, uma girl lixo. Ela não admitia que não queria, gente. Basicamente, ela não aceitava um não como resposta. Esse comportamento durou por alguns meses, deixando a Phoenix toda vez um pouco mais com medo, mais desconfiada e mais desconfortável. Até que, no dia 7 de abril, a Phoenix mandou isso aqui pra amiga dela. Aquela menina está aqui. Ela não para de me pedir pra ter relações com ela. Eu acho que eu vou mudar pra Londres. Eu estou começando a ficar assustada. Ela realmente começou a fazer planos pra sair do albergue, pra, enfim... Tchau, vou morar sozinha. Chega de ficar na mesma casa que essa mulher. Mas, como estava no início da pandemia, ela não conseguiu viajar. Então, ela meio que foi obrigada a ficar presa na mesma casa que essa louca. No dia 16 de abril, que a giripoca começou a piar. Porque ela fez uma ligação às 3h28 da manhã pra um amigo dela. Só que esse amigo não atendeu. E, à tarde, esse amigo foi ligar pra ela e ela não atendeu dessa vez. Só que vamos pular essa história pra um mês daqui pra frente? No dia 12 de maio, moradores, assim, de uma área tranquila, chamada Colford, na floresta de Dean. Falaram que viram um carro, assim, meio suspeito. Dirigindo, assim, pela estrada, por volta de 11 da noite, chamaram a polícia. A polícia foi atrás e abordaram o casal que estava no veículo. Chuta, tenho... Te dou uma chance pra adivinhar quem que estava dentro desse carro. Sim, a Gurica. E a polícia também encontrou duas malas de viagem junto com a Gurica. Logo, eles já sabiam que alguma coisa estava errada. A mulher tentou impedir com que eles abrissem a mala e vissem o que tinha dentro. Mas, óbvio, que eles abriram. A princípio, eles acharam que era uma mala roubada, que dentro tinha droga. Mas era uma coisa bem mais macabra que tinha dentro. Só de chegar perto, eles conseguiam já sentir um cheiro, assim, de queimado e podre. Quando eles abriram a mala, algo super bizarro estava na frente deles. Que era um tronco... Um tronco humano parcialmente queimado. Depois de os policiais terem descoberto aquilo, a Gurica continuava repetindo pros policiais. Desculpa, rapaz, eu não queria que vocês vissem isso. Tipo assim... Oi? Enfim, as duas malas estavam cheias de restos humanos. A Gurica e o motorista do carro, que era, tipo, um Uber ou um taxista, que não tinha nada a ver com isso, foram presos na hora. A mulher ainda ferrou com a vida do Uber, cara. Mas, enfim, a Gurica confessou de que, de fato, o corpo era da amiga dela, da Phoenix, e depois dos exames de DNA, confirmaram que era Phoenix mesmo. Enfim, a polícia investigou o quarto da Phoenix, estava cheio de sangue, e os tapetes e toalhas e coisas assim não estavam mais no local. Porque talvez estava tudo cheio de sangue, e a Gurica só sumiu com tudo. Agora, voltando pro dia 16 de abril de 2020, basicamente, a Gurica invadiu o quarto da Phoenix com uma faca na mão. E esfacou a menina no peito quatro vezes. Uma outra mulher que morava com elas nesse albergue ouviu alguém gritando socorro, mas não fez nada. Por que que você não fez nada? E os investigadores chegaram à conclusão de que a Phoenix não perdeu a vida na hora. Mesmo tendo levado quatro facas no peito, ela não morreu e continuou viva por horas depois de ter sido atacada pela louca lá. Enfim, encontraram várias imagens, assim, de câmeras de segurança, mostrando que a Gurica tinha ido comprar coisas de limpeza, de produtos de limpeza pra limpar tudo que tinha feito. Enfim, também tinham várias imagens de câmeras de segurança mostrando ela carregando essas malas por onde ela ia, e por que Deus ela tava carregando essas malas, o que tinha dentro. Depois do crime, a mulher ainda comprou uma maquita, que é tipo uma serra elétrica pra cortar azulejo, etc. Que ela recebeu no dia 17 de abril. Enfim, basicamente ela usou essa maquita, essa serra elétrica pra cortar a Phoenix em seis partes. Uma vibe bem Elise Matsunaga. A mulher foi várias vezes nessa floresta, indo com o corpo lá, tentando queimar o corpo várias e várias vezes. Ela ficava indo, tentava queimar, voltava. Enfim, ela chegou inclusive a acampar lá por um tempo. Inclusive, antes dela ter essa ideia genial de queimar a Phoenix, ela tava deixando o corpo escondido na mala no cemitério. Pelo menos ela tava no lugar certo, né? Enfim, e aí vocês tão me perguntando como é que a Phoenix some por um mês e nenhum amigo fala nada. Os familiares não dão perdido, não falam com ela. E aí que vem a parte mais bizarra. A Gerica estava com o telefone da Phoenix durante esse mês inteiro. Ela estava mandando mensagens com o telefone da Phoenix, como se a Phoenix estivesse viva. Ela, tipo assim, a mãe da Phoenix mandava, e aí filha, como é que você tá? E a Gerica, a assassina, escrevia, Oi mãe, tudo bem? Estou ótima. Como se fosse a Phoenix. Enfim, tem que ter muito sangue frio e ser muito louca mesmo. Ah, e ela também usou o telefone da menina pra pesquisar coisas no Google como Como consertar um pulmão perforado, Emordia interna, Alguém pode se recuperar de uma facada, Como os assassinos são pegos, Um corpo pode queimar até as cinzas usando gasolina. Enfim, o quarto dessa senhora da Gerica foi revistado, Os policiais acharam a serra, a maquita, Papéis que estavam escritos no plano de queimar a Phoenix. Enfim, a teoria principal do porquê que ela fez todo esse crime é porque ela não gostou de ser rejeitada e ela tinha alguns problemas psicológicos, Claramente, que gerou esse crime bárbaro. Enfim, no dia 4 de maio de 2021, tipo, ano passado, a Gerica foi condenada a ficar no mínimo 23 anos presa. Enfim, daqui uns 44 anos talvez essa senhora saia e a gente encontre ela na rua. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa história, me deixem saber aqui nos comentários o que vocês acharam desse rolê todo. Dê o like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Se você não é inscrito no Fefe Vlogs, que é o meu outro canal, vai, sobe aqui e vê o Fefe Vlogs também, Maratona Deixa Falar, se vocês maratonarem, me marca arroba Fefe, que todas as vezes que eu vejo vocês marcando, que tão vendo, deixa falar, eu sempre reposto. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!